Música O clima no centro de convivência da família, padre Pedro Vinhola, era de pura animação. A aula de dança reuniu mães de todas as idades. A ideia principal aqui é esquecer todos os problemas e focar 100% na saúde. Eu faço dança da melhor idade, eu faço pilates e faço equilíbrio. E faço coisa que não é para mim estar fazendo, porque eu estou com uma artéria entupida, vou fazer um cateterismo pelo médico, eu nem estaria aqui fazendo essas coisas, viu? Mas eu sinto que eu estou bem. A programação foi realizada durante toda esta quarta-feira. As mães tiveram aulas de maquiagem, aferiram a pressão e até tiveram direito a um bom e reforçado café da manhã. A parte da saúde chama mais atenção, a questão da feira da saúde. Porque é importante, alguns exames você não consegue fazer regularmente, algumas dificuldades nós temos. E pelo fato de estarmos oferecendo tudo gratuitamente, então tem um interesse maior da parte delas na questão dos exames. Cerca de 80 mulheres participaram da programação voltada para o Dia das Mães. Segundo uma das coordenadoras da ação, tudo foi pensado de acordo com a necessidade de cada uma. Ações como essa é muito importante para o nosso centro e já também comemoração ao Dia das Mães, né? A gente fica feliz em receber, feliz que todos estejam aqui e para a gente é um prazer recebê-los. E quem gostou do que viu hoje foi a dona Maria Antônia, de 62 anos. Diante de todos os problemas de saúde, ela resolveu dar uma verdadeira aula de autoestima para muita gente. Que sejam felizes, vamos dançar, vamos se divertir. E é isso, para chegar até os 80.